E aí vídeo da figura tá? Agora essa aqui é ele O Bane É um visual clássico tá? A gente consegue ver aqui Ele tá com uma base azul né O Bane Ele é bom considerado o Batman A gente consegue ver aqui ó Ele já foi Adaptado para o cinema É Batman McGuinness E Batman Robin tem rumor Que meteu isso, pode adaptar ele com Ou James Gunn Com David Bautista Olha, na cara do Bane E aqui no Brasil Na Batman ser animada Ele foi chamado de Desenvolviu o nome dele né Acho que o nome dele é Um nome meio esquisito Aos 90 né Ele Aqui tá aí então Vai ter aqui no Brasil dele O Aqui né As veias Já tem as veias né Aqui E tá Eles colocaram uma O veneno tá aqui Então que é o cabo O coisa que ele usa tá O Que ele usa pra Pra ficar forte Ele não é forte assim tá Ele não é forte assim Ele usa isso aqui pra ficar forte com o veneno Aqui mais o mal pro corpo É muito legal Hoje o veneno Claro que ele é aqui né Assim Ele é bem moscoso com esse veneno Aqui o cinto Esse uniforme azul aqui E a calça azul A base azul E claro O sapato também é azul É um Com essa Opa Carnal Que Pux